Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias. Aliás, estamos finalizando o mês de Andréia todos os dias, né? Hoje é domingo. Hoje, na verdade, nem deveria vir vídeo todos os dias, né? Porque eu tô toda na sequência aí. Você sabe que domingo é vídeo de vlog aqui todo domingo. Independente se é mês de Andréia todos os dias ou não, né? E hoje eu começo um vlog pra vocês. É o seguinte. Agora, nesse momento, eu estou, na verdade, finalizando o vlog. Eu acabei de finalizar o vlog. E vim aqui, novamente, iniciar o vlog. Então, assim, eu finalizei e estou começando com a mesma cara, porque eu esqueci de dar início no vlog. Simplesmente eu comecei a gravar o meu dia a dia e não falei, gente, tudo bem? Como vai você? Espero que seja bem. Começando o vlog. Não falei nada disso. Só comecei a gravar. E aí o vídeo ficou sem introdução. Então, por isso, eu vim aqui fazer essa introdução já no final do vlog. Que já, né? Agora que eu tô passando tudo pro computador, que eu vi que está faltando vídeo. Tá faltando essa parte do início. Mas, enfim, meus amores, não estranhem. Então, se vocês me verem no final desse vlog com essa mesma cara, porque eu vou finalizar o vlog agora também. Tá? Então, é isso. Espero muito que vocês gostem desse vlog. Continue acompanhando aí e bora rodar as próximas cenas desse início de vlog. Gente, olha que legal. Vou tampar aqui pra vocês não verem os meus dados, mas estou aqui preenchendo com o meu cartãozinho do SUS os meus dados pra essa notinha aqui, pra eu poder ir lá tomar minha vacina, gente. Vou tomar minha vacina. Sim, minha vacina do Covid. Que legal, né? Muito legal. Tô ansiosa. Tô indo lá. Partiu tomar vacina. Primeira dose do Covid. Pessoal, olha o que acabou de chegar por aqui. Vocês não vão acreditar. A minha cabeceira e o meu baú da cama Queen, sabe? Aquela cama que vocês... Teve uma de vocês que falou que sem a cabeceira não ficava legal. Eu falei que mais pra frente eu compraria. Enfim, eu comprei. Só que, assim, eu comprei um bem em barrelinha, bem basiquinho, só pra não ficar sem, tá? E, assim, paguei um preço muito bom e chegou bem rápido. Comprei pela internet. Tá aqui. A gente tá abrindo e vai colocar lá. E no tour pela casa eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Como eu disse, é uma coisa simples, barrelinha, tá? Só pra poder ter por enquanto. Mais pra frente eu troco se eu sentir necessidade. Mas eu achei bem bonitinho. A gente já abriu a cabeceira que tá ali o pacote aberto. A gente já abriu. E aqui tá o baú que a gente vai abrir agora. Mas eu não vou mostrar pra vocês. Não vou dar spoiler nem da cor. Porque eu quero que vocês assistam o vídeo de tour pela casa e confiram como que é a minha cabeceira. E aí, no vídeo, eu falo preço e tudo mais pra vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui e colocar lá. Bateu aquela fominha. A gente pediu uma marmita pro almoço de hoje. Eu acho que, ultimamente, a gente tá pedindo marmita duas vezes por semana, gente. Porque é muito gostoso. Super compensa. Poupa trabalho. E, assim, vale super a pena. Essa marmita aqui, ó, desse tamanho. Dá pra mim, o marido e o Rafa. E a gente come satisfeito. E é muito gostoso. Vem até uma saladinha, ó. Nesse potinho, assim. Aqui é uma saladinha de maionese com cenoura e frango desfiado, etc. E aqui temos frango a passarinho. Tem, acho que alguma coisa, um escondidinho de alguma coisa aqui que eu não sei identificar. Acho que de escondidinho de frango. Uma farofinha, arroz, feijão. E tem um repolho, um negócio verde ali no meio. Muito gostoso. Só sei que é tudo delicioso. Eu nem pergunto o que é. Eu já peço, como, porque é uma delícia. E a coquinha pra acompanhar. A Rafinha já tá aqui sentadinha, morrendo de firo pra poder comer. E a gente vai almoçar. Papando, ó. Isso aqui, gente, na verdade, é uma lasanha de... É de... O que que é? De... De alguma verdura verde, tá? Isso aqui é uma lasanha. Não, é uma verdura verde. Tem uma verdura no meio, verde. Este daqui, que é o escondidinho de carne de frango. Então tem duas coisas diferentes aqui. Eu achei que era só uma. O frango a passarinho, farofa, arroz e feijão. Ó, o marido com o pratinho cheio. Eu venho. Pode comer, amor. E ainda sobrou um pouquinho aqui na marmita. Rafinha também tá comendo o tanto que ele costuma comer. E o meu pratinho também tá cheio. Então, assim, dá pra gente almoçar sossegado. E aí a gente não se preocupa em fazer comida, né? A gente, no caso, sou eu. Então é isso. Papá. Família junto, papando. Oi, gente. Partiu tomar vacina. Tô aqui dentro do carro já. Minha mãe tá me levando pra ir tomar vacina. Porque, vocês sabem, eu não dirijo. Eu tenho carro, tá há muitos anos. Mas eu tenho um monte de me dirigir. Não gosto de dirigir. Por isso que vocês não me veem fazendo essa atividade. Mas eu vou começar a dirigir. Porque é muito ruim, sabe? Depender. Ou então ficar enchendo o saco da minha mãe pra me levar pros lugares. E eu tô indo lá tomar minha vacina. Partiu tomar vacina. Quando chegar lá. Se eu puder mostrar alguma coisa pra vocês, eu mostro. Tenho certeza que vai ter bastante fila. Porque a maior parte das pessoas aqui da nossa cidade tem a mesma idade que a minha, né? Que é de 25 a 30... 35? Acho que é de 25 a 35. Que é pra mola. Enfim, é isso. Vamos lá tomar essa vacina. Primeira dose pra vacina do Covid. Acabei de chegar. Eu fui lá tomar a vacina. Rafinha foi comigo. Mas só foi olhar, né? Esperar a mamãe. Mamãe foi tomar a vacina. Tomei a primeira dose da Covid. Não dói, gente. Tomei nesse braço aqui. Não dói nada. Pra quem não tomou ainda, pode ficar tranquila. Não dói nada. Pra quem já tomou, se prepara pra segunda dose. Eu já sei que a minha vai ser logo. Quer ver? Tem aqui escrito a data da segunda dose. Deixa eu ver. A gente pega esse papelzinho com nossos dados. Que vem escrito dia 16 do 8. O mês que vem já, gente. Deixa eu tomar a segunda dose bem pertinho. E vou estimuniar. E graças a Deus. Enfim, é isso. Meu lookinho foi este. Eu mostrei detalhadamente no vídeo de looks da semana. Rafinha foi todo bonitinho, comportado. Esperou dentro do carro com a minha mãe. E é como eu falei pra vocês. Minha mãe me levou. Porque é longe pra caramba. Fica no fim da cidade. A gente mora no início da cidade. E eu não dirijo, gente. Porque eu sou uma cagona. Mas eu tô pretendendo começar a dirigir. Porque eu tenho carta há mais de 10 anos. E de vez em quando, eventualmente, eu pego. Mas eu odeio. E principalmente o da minha mãe. O meu marido tá usando, né? E o da minha mãe é grandão. Eu amo ecosport. Então eu odeio pra estacionar, gente. Sou muito ruim. Enfim. É esse meu lookinho. Foi isso. Eu fui tomar a vacina. E agora vou dar a continuidade do dia. E vou mostrando pra vocês o que aconteceu por aqui. Tá bom? Bem, pessoal. Eu vou ficar aqui na frente do computador um pouco. editando vídeo. Então eu vou dar uma sumidinha do vlog. Mas isso faz parte do meu dia a dia. Faz parte do meu trabalho. Então eu quero compartilhar com vocês. E explicar o porquê que eu vou sumir, né? Vou sumir porque eu vou editar vídeo pra vocês. Vocês sabem que tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então eu tenho que trabalhar todos os dias. Editar, gravar, editar, gravar. E fora todas as outras atividades que eu compartilho com vocês aí no dia a dia. Então, minha amiga. Vou sumir por uns minutinhos. Um minutinho não. Bem uma hora ou duas. Porque o vídeo de hoje, apesar de ser simples, é demorado pra editar. Dá um trabalhinho. Então partiu editar vídeo. Pessoal, olha só. Enquanto eu edito vídeo, tô aqui na cadeira editando vídeo de frente com ele. O meu companheirinho fica aqui, ó. Uma vasilhinha com comida, né, Rafa? O que você tá comendo aí, Rafa? Coxinha. Coxinha. E você tá assistindo o quê? É assim. Tá frio? Não. Tá um frio, gente. Aí ele se enrola todo na cobertinha. Fica aqui nesse tapete. Coloquei esse tapete. É muito gostoso. Não era pra ele ficar no tapete, na verdade. Ele tava ali, no início, sentadinho. Mas aí ele vai pro chão, que ele é danado, né? Não é danado? É. Manda um beijo aqui pras tias. Beijo. A gente resolveu sair, porque uma das lojas que a gente ama, que é a Americanas, tá com promoção em chocolate. Gente, você sabe que eu amo chocolate, né? Então eu me dispus a ir lá. Só que inseriu pra caramba. Então eu troquei a roupa. Antes que eu escolhi hoje, ele tem rúcula. Ele não tem picles, mas o do Rafael tinha picles. Eu tirei o picles e coloquei no meu. Aí tem fatia de cheddar, crispy, que é o queijo mais toçadinho. Cebola e o hambúrguer. Bem gostoso. O Rafa pediu um combo, anel de cebola pra mim. Minha irmã pediu um crispy junior com bacon, que tem aquele queijo crispy e bacon. E o marido já devorou o dele, né? Gente, cheguei em casa. Já tô aqui no meu quarto. A gente vai colocar o painel da cama, que eu mostrei pra vocês que chegou hoje. Então a gente vai colocar aqui na parede. Não vou mostrar pra vocês, não vou dar esse spoiler, porque eu quero que vocês assistam o tour pela casa. E no tour pela casa eu vou mostrar tudo, né? Inclusive o quarto. Inclusive eu tava esperando chegar esse painel pra colocar aqui, pra eu poder gravar o vídeo de tour pela casa. Só que antes eu quero fazer o tour pelo closet, porque já tá aí no canal o vídeo de organização do closet, né? E ainda tem a organização da penteadeira. Enfim, tem vários vídeos pra vocês conferirem ainda a minha casa. Então vai demorar um pouquinho pra eu fazer o tour, tá gente? Calma, calma que vai sair. Mas é isso, né meus amores. Hoje eu já fui comer, a gente tinha barriguinha. Acabei comendo lanche no caminho. Foi cedo. A gente passou lá, gente. Era tipo sete e meia a gente foi comer. Então hoje, pela primeira vez na vida, a gente jantou mais cedo que qualquer pessoa dessa cidade, eu acho. Hoje eu vou apenas assistir série. Inclusive eu tô assistindo uma série que ela é em três partes. Por enquanto é o que eu vi lá na Netflix. Que é A Rua do Medo. Eu já assisti a parte 1, parte 2. Hoje eu vou assistir a parte 3 pra finalizar. E é bem assustadora, inclusive, tá? É de terror. Achei bem legal. Mas tem assim, é uma pegada teen, mas ao mesmo tempo assustadora. Achei legal. E o que eu mais gosto dessas séries, assim, é quando se passa em épocas diferentes, sabe? Por exemplo, a primeira parte é em 1990 em alguma coisa, 84, nem sei. Eu sei que tem uma parte que é a que eu vou assistir a terceira parte, é 1666. E a outra é 1978. Uma coisa assim. Então, são em épocas diferentes, épocas que não são a que a gente vive. Então eu acho legal ver como que era antigamente, principalmente os vestuários e etc. Sim, eu sou dessa. Eu presto atenção na roupa das pessoas, dos personagens da série. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o porquê que eu me desloquei aqui de casa, nesse horário, pra ir lá na Americanas, no frio, depois de ter chegado da rua, depois de ter tomado vacina. Porque, gente, tava muito barato os chocolates que a gente tanto ama. E a gente compra fora da promoção e paga muito caro. Como, por exemplo, o Kit Kat, esse mais amargo, esse dark. Ele custa 3 reais no preço normal. 3 reais. 2,99, né? 3 reais. E, na promoção, são 6 por 10 reais. Então, assim, 6 por 10 sai muito mais barato. Deixa eu ver se tem o preço unitário aqui na notinha que eu peguei. Ó, tem o preço dele normal. Ele custa 2,99. Não sei se vocês estão vendo aí. 2,99. Eu peguei 6. Mas aí, no fim, ele saiu com desconto. Mas não falo preço unitário com desconto. Mas saiu muito mais barato. Compensou muito, né, gente? 6 por 10 sai muito mais barato. E a barra de chocolate da Lacta, que é o que a gente tanto ama. A gente ama esse chocolate, de verdade. Inclusive, a caixa de bombom também. Mas a caixa de bombom é difícil entrar na promoção. Mas, ó, uma barrinha dessa daqui, que é a predileta do Rafael. Por isso que eu compro mais, que é a Diamante Negro. Ela custa 6 reais aqui na minha cidade. 6 reais o preço normal. E ela tava na promoção 3, olha só, 3 por 10 reais. Então, super compensa. Porque se eu fosse pagar 3, se eu fosse comprar 3 pelo preço normal, ia gastar 18 reais. Eu economizei, no mínimo, 8 reais aqui. Por isso que super compensa. Então, eu fui lá, comprei 3 packs de 3, ó. Comprei essas 3 por 10, essas 3 por 10, e essas 3 por 10. A minha predileta é essa daqui, a Shot, que tem esse amendoim por dentro. Eu amo, amo, amo. Porém, o Rafa gosta mais dessa daqui, que é o Diamante Negro. Então, eu peguei 5 Diamante Negro. E uma, pra completar as 6, né? Uma da Laca, que é esse chocolate branco, né? Só que essa daqui, o Rafinha não gosta tanto. Mas eu gosto bastante. E peguei 3 dessas daqui, do Shot. Daí, como que funciona? Eu vou guardar os chocolates, todo dia, conforme a gente fazer a refeição do dia, né? Por exemplo, ah, almoçou, quer comer uma sobremesa, tá com vontade de comer uma coisa doce? Pega um teczinho desse aqui e come, tá? Pra todos nós. Eu, o marido e o Rafa. É assim que funciona, tá, gente? Eu não vou pegar uma barra dessa aqui, entregar pro menino comer até matar a vontade. Depois outra e outra, outra. Não, não é isso. É pra variar aí. Vai durar um tempinho essas barras de chocolate. E eu como essas daqui. E ele como essas daqui. Isso aqui é dele. E os Kit Kat é pra nós tudo. Enfim, é isso que eu comprei. Só isso, gente. Vocês estão vendo aqui a notinha, ó. Deu o valor normal. O valor normal sairia R$62,85. Tá aqui, ó. R$62,85. Daí, com desconto, foi pra R$39,95. Vocês estão vendo? Tipo de R$63,00 praticamente, por R$40,00, né? Então, eu economizei em torno de R$23,00. Mas, enfim, é isso, amores. Que eu fui comprar. Eu acho que super compensa. Aí, fica a dica aí pra vocês. Que também tem americanas na cidade de vocês. Espera entrar na promo. Porque sempre entra. E compra logo um monte pra você ter em casa. E não ficar pagando muito mais caro. No mercado, uma dessa aqui custa R$7,00. Mas é isso. Uma eternidade depois. Oi, gente. Novo dia por aqui. É o seguinte. Desde que vocês viram essas últimas cenas aí. Se passaram alguns dias. Porque eu fiquei bem ruim. Fiquei bem gripada. E daí, eu não consegui dar continuidade ao vlog, tá? Era quando eu fui tomar a vacina. Eu tive uma reação da vacina. E eu fiquei bem ruinzinha. Então, eu só gravei vídeos essenciais mesmo. Que eu precisava postar. Mas o vlog eu não dei continuidade. Até porque eu esqueci. Vou ser sincera com vocês. E aí, eu resolvi dar continuidade hoje. Que é um dia mais produtivo. Que eu estou um pouco melhor. Vocês veem pela minha voz que tá, né? Melhor. Não tá tão fanha. Igual eu estava antes. E hoje eu tenho gravação de vídeo. Eu tenho que ir na rua. Inclusive, eu já estou até prontinha pra ir na rua. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Mas é o seguinte. Deixa eu dar um recadinho aqui. O look de hoje, eu já gravei pros looks da semana. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês se importam se eu fazer isso, tipo, de vez em quando. Mostrar nos vlogs também, alguns looks. Então, assim. Nos looks da semana, vão ter os looks que eu gravo normalmente. Mas, de vez em outra, vai ter algum look que eu já mostrei em algum vlog. Eu quero saber de vocês. Se vocês acham ruim isso de eu ficar dando spoiler dos looks da semana. Eu não sei. Vocês comentem aí. Se vocês acharem que é melhor eu mostrar só nos looks da semana. Eu mostro só nos looks da semana. Agora, se vocês gostarem de ver aqui nos vlogs, eu também mostro um pouquinho aqui nos vlogs. Tipo, um look de vez em quando. Sabe? Porque nos looks da semana, são cinco looks. Né? No vídeo de looks da semana. E aí, por exemplo. Desses cinco, um eu já vou ter mostrado em algum vlog. É isso que eu quero saber. Vocês vão achar ruim se eu fizer isso? Comenta aqui, tá? Então, vamos lá. Look de hoje. Antes que vocês digam que não querem mais ver nos vlogs, eu já vou mostrar aqui no vlog. Eu tô arrumadinha pra ir na rua. Eu vou ir pegar o dinheiro, o pagamento do marceneiro que tá finalizando. E depois eu volto pra casa. Vou fazer alguns takes de alguns vídeos. Depois eu volto na rua de novo. Porque eu tenho que ir na Perbucanas fazer uma troca e no correio. Tá? Então, por que que eu não vou direto e faço tudo? Porque eu tenho que voltar aqui pra pagar o marceneiro que ele já tá finalizando. Então, já que eu vou voltar pra casa, eu já faço o que eu tenho pra fazer aqui. Mas eu vou atualizando vocês. Eu tô com essa camiseta aqui que é da C&A. Eu comprei ela já faz algum tempo. E eu creio que eu nunca tinha usado. Talvez eu tenha usado só pra gravar vídeo. Não sei. Eu não lembro de ter usado ela. Mas ela é uma camisetinha assim, nesse tonzinho de verde. Clarinho. E aí, na parte de baixo, eu estou com essa calça. Que eu estou estreando. Novíssima. Essa aqui eu tenho certeza que eu nunca usei. Porque eu comprei recentemente. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, inclusive. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Uma loja chamada Veste Bem. Agora que eu lembrei. Ela é uma calça clochard. Tem essa vivelinha aqui. Eu amo calças clochard. Porque eu acho que combina com o meu tipo de corpo. Na barrinha, eu dobrei assim. Tá? Na verdade, ela já veio dobradinha. Eu mantive assim. Ela tem esse bolso faca que eu amo também. A cintura dela é bem alta, ó. E não marca a área pélvica. Tá vendo? Eu gostei bastante dessa calça. É um jeans mais liso, assim. Não tem marcação. Não é manchado nem nada, sabe? Um jeans mais clean. Então, dá pra usar bastante. Aí, nos pés, eu coloquei essa rasteirinha. Que, na verdade, não é uma rasteira. Porque ela tem um saltinho. Um mini saltinho ali. Da Renner. Verdinha. Pra combinar, né? Porque hoje eu tô no mood verde. Como vocês podem ver. Daí, eu coloquei essa bolsinha da Renner também. Que é nesse tomzinho de verde. Então, esse é o meu lookinho de hoje. Pra ir resolver as tretas. Eu ainda vou colocar relógio. Brinco que eu esqueci de colocar. Estou lembrando aqui. Porque estou gravando. Então, eu vou colocar antes de sair. É isso, amor. Esse é o meu lookinho de hoje. Estou com esse óculos também, ó. Branquinho, de armação branca. Lente marrom. Mas eu me sinto nua sem relógio, gente. Vou lá colocar meu relógio. Pra dar continuidade nesse dia. Bora comigo. Partiu. Se eu... Dependendo do que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Então, partiu. Pessoal, já parei aqui numa loja de sapato. E a loja está toda com 50% de desconto. Aí, vocês se perguntem. Eu vou resistir? Não vou, né? Vou mostrar pra vocês os sapatos que eu já estou provando aqui. Perfect. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que assim, eu fui pagar boletos, então demora mesmo, você vai numa lotérica, você vai num caixa, você vai num banco, quando você vai viver, já deu sete horas da noite, você tá exausta e atrasada. Então, agora chegamos em casa, eu comprei algumas coisas, como sempre, né? Eu acho que até a alta parte desse vlog, porque eu comecei esse vlog tem mais ou menos uns cinco dias atrás. E aí, cinco dias atrás, eu acho que fui na rua, comecei esse vlog há cinco dias, fui na rua e fiz alguma coisa, eu não lembro como foi o início desse vlog, estou até preocupada como que vai ir pra vocês. Mas, eu fui hoje pra comprar cabide, além de fazer tudo que eu já falei pra vocês, né? De boletos e tudo mais. E aí, acabei entrando numa loja que é tipo aquelas lojas de utensílios domésticos e tudo que tem, tudo de tudo. E acabei gastando, de novo, muito. Passei na Americanas também, que eu já falei pra vocês, se não é Americanas eu gasto. Passei na Pernambucanas pra trocar uma peça que não tava legal pra mim, que inclusive eu acho que até mostrei pra vocês no vídeo de looks da semana, que vai ao ar, segunda-feira. E aí, vocês vão ver que foi uma calça, acabei trocando ela, nem falei pra vocês, eu acho que no vídeo. E troquei ela por lençol, porque compensa muito mais, já que eu não gostei dela. Enfim, vou mostrar o que eu comprei pra vocês aqui nas coisinhas, bobageiras como sempre, mas eu acho válido mostrar pra vocês estarem por dentro das coisinhas aqui de casa. Olha, eu passei na Americanas e comprei suco. Esses saquinhos de suco da Tang, sabe? É muito gostosinho, rende bastante e a Tang é a melhor, né? Nessa questão, acho que mais saboroso e tudo mais. Tava na promoção, tipo, sete, você levava sete e pagava só seis. Então, eu comprei sete saquinhos, saiu um real cada um. Daí, eu comprei cabides, como eu falei pra vocês, tava precisando, comprei mais quatro. Peque, gente, o que que eu tô acontecendo? Quanto mais cabide eu compro, mais cabide eu tenho que comprar. Daí, comprei salgadinho, como sempre, né? Vocês falaram que o nome disso aqui é salgadinho, eu chamo de biscoito, de verdade. Então, eu comprei mais biscoitinhos, salgadinhos pra mim e pro Rafa. Esses aqui de cebola foram na Americanas, esse aqui foi na loja de R$1,99 lá, que eu falei de utilidades. Daí, comprei essa balinha aqui também pro Rafa, que ele gosta e eu acabo comendo junto com ele. Comprei isso aqui, ó, frio gels, achei bem legal. É tipo um house, só que ele tem recheio e tudo mais, sabores mais diferentões e, além do mais, é mais baratinho, um real cada um desses. E comprei isso aqui, gente, que é uma delícia, esse aqui tem sabor de infância pra mim. É um doce, que ele tem essa casquinha mais, parecendo uma casquinha de picolé, mas é mais salgadinha. E por dentro ele é recheado de leite condensado, doce de leite, aliás, doce de leite. E eu paguei R$1,50 em cada um, peguei três. E aí, de pouquinho em pouquinho, vai acrescentando aquela, né, aquela quantidade no cartão de crédito, meu Deus do céu. E aí, eu peguei isso aqui também, ó, que são essas bolinhas transparentes que você coloca na água e ela suga a água, mas mantém o ambiente úmido. E é legal pra evitar mosquitinho da dengue, essas coisas. Então, eu vou colocar naquele vaso que eu tenho de planta, sabe, de verdade, com água. E aí, nesse intuito, eu fui na loja justamente também pra comprar esse vaso aqui, ó. Que é igual aquele que eu mostrei da outra vez pra vocês. Eu paguei R$10,99 nesse vaso, achei um preço bom, porque todos os outros vasos que eu vi aqui na minha cidade é caro. E eu achei muito bonito esse arranjo que eu fiz aqui, ó. É esse daqui. Tá vendo? Fica as raízes amostra na água, eu vou colocar as bolinhas aqui. E aí, eu coloquei essas folhagens que eu ganhei, muito bonita também. E aí, eu comprei mais um, é o mesmo, ó. Mas aí, nesse daqui, eu quero colocar plantas artificiais, porque eu quero colocar no quarto e eu tenho medo de dar mosquito, né. Então, eu acabei comprando essas flores artificiais, essas folhagens, né. É uma folhagem, muito uma folhagem. Gente, mas é muito, parece de verdade, na minha opinião. O que vocês acham? Muito verdadeira, sim. Eu acho que vai ficar bonitinho aqui dentro. Só que aí, eu tenho que cortar esses ramos grandões. Eu vou cortar e colocar ali dentro, pra decorar o quarto, né, que eu tenho uma mesinha agora de escrivaninha lá. Vou colocar lá dentro. Vai ficar muito fofo, muito lindo. Então, foram essas coisas que eu comprei nas lojas de R$1,99, R$800, etc. Só que, no meio do caminho, a gente parou em outra loja, a Pernambucanas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá, dessa vez. Pessoal, eu tô aqui cortando. Corzinhos pra colocar dentro do vaso, na minha mente ia ficar tão perfeito. Mas não ficou legal. Vou mostrar pra vocês. Olhem, ficou muito esparramado, tá vendo? Eu tinha que ter alguma coisa aqui dentro pra segurar as plantinhas numa posição bonita. Eu vou ver o que eu arrumo. Uma massa, alguma coisa pra colocar aqui, argila, sabe? Algo que segure as plantinhas. Mas é isso, por enquanto. Depois eu arrumo. Pessoal, a gente passou numa loja de sapatos aqui da minha cidade, ó. O nome é Juba Calçados. Tava tudo com 50% de desconto. Tudo. Tênis, sapato, tudo. Só que nem tudo tinha numeração, sabe? Então, tinha vários sapatos bonitos que não serviam na gente. Então, o que a gente fez? Comprou os que serviam e que nos agradavam. Vou mostrar pra vocês as minhas escolhas e as escolhas da minha irmã. Esses aqui são os meus, ó. Comprei dois parzinhos só. Por mais que eu consumisse que eu seja, né? E por mais que tava barato, eu não comprei mais do que isso. Preciso, e se eu for investir em algum sapato, tem que ser um sapato que eu realmente queira muito. Agora eu tô assim, né? E porque eu tô gastando muito com coisa de casa, decoração e etc. Então, eu comprei esse aqui da Beira Rio Conforto, que eu achei um amorzinho. Ela imita uma papete. Ah, deixa eu tirar aqui. Ela imita uma papete, ó. Tá vendo? E é super confortável. Eu calcei lá, nem acreditei. Ela tem esse pedaço aqui em palha, em corda, sabe? Bem natural, assim. Eu gostei bastante pra usar no verão. Eu tenho certeza que eu vou usar muito. E ela tem esse lacinho aqui em cima. Então, apesar de ser uma papete, que tá muito em alta, e vai ficar ainda mais em alta agora no verão, pode ter certeza. Invistam se vocês gostam. Ela não tem uma modelagem tão pesada igual a papete. Ela é mais levinha, porque ela é nesse off-white, tem essa corda no acabamento. É confortável, né? Porque é da Beira Rio Conforto. E, assim, mas... Sei lá, eu amei. Achei muito bonitinha, muito confortável. Minha irmã gostou também. Queria uma, só que só tinha um, 37. Aí, nós duas que eu sou de 37, ficamos brigando. Mas, como eu tinha pedido primeiro, eu já peguei. A garantia é minha. Ela tem uma textura, tá vendo? Muito bonitinha. E ela tava de 80 e poucos. Eu sei que ela saiu por 44 reais. Achei um preço bom. E aí, eu peguei esse daqui pro Rafa. Olha só que mãe carinhosa. Peguei essa sandalinha, que eu achei um amor. Tá? Ela é pretinha com marrom. Eu acho que o Rafa vai usar muito também no verão. Principalmente pra pescolinha, quando voltar. E essa daqui também saiu bem baratinha. Acho que ela saiu 38 reais, gente. Ela era 76 e saiu por 38. Achei o preço bem bom também. E achei válido investir. Já que toda vez que eu vou caçar sandalinha assim pra ele, eu não acho. E quando acho, é caro demais. Então, eu achei válido investir. Só não sei se isso aqui vai ficar... Eu achei que aqui também tinha velcro, mas parece que não. Então, essas foram as minhas escolhas. Agora eu vou mostrar da minha irmã. A minha irmã também escolheu dois sapatos, ó. Duas rasteiras, que era o que tinha de mais bonita e que compensava mais, tá? Então, ela pegou essa daqui. Que era bem cara. Dessa marca Tanara, se eu não me engano. Deixa eu ver. É isso mesmo. É, Tanara. E é uma marca mais cara aqui. Pelo menos aqui pra gente, na nossa região. E é muito linda, gente. Olha que coisa mais linda. Ela tem essa texturinha de croco na lateral. E ela tem essa parte aqui em vinil, tá vendo, ó? Com acabamento em strass. E o strass é meio douradinho. Achei um amor muito delicada. Muito linda. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã de rasteira, sapato, com aplicações. Principalmente em strass. Mas esse daqui, ele tá diferentão. Porque ele tem essa tonalidade mais pro dourado, sabe? Não é aquele brilho excessivo. É um brilho mais glamuloso, digamos assim. Na minha opinião, né? E eu achei muito bonitinho por conta do acabamento em croco aqui no lateral, nesse tomzinho de beige. Nossa, ficou muito lindo no pé dela. O pé dela é bem bonitinho, né? O pé branquinho ficou lindo. No meu não ficou legal não, porque o meu pé é feio. Mas eu achei perfeito. Ó, ele só tem um saltinho de nada. E se eu não me engano, ela custava bem caro. Deixa eu ver aqui o preço que tem aqui na lateral. Ela custava R$169,88. Tipo R$170,00. Então, ela saiu em torno de R$85,00, mais ou menos. E essa daqui, ela... Eu achei muito bonita. Inclusive, eu queria pra mim também, mas não tinha minha numeração. Então, pro verão, gente, vai usar muito, ó. Um tomzinho de verde, bem acabado, da Dakota. Super confortável. E essa daqui tava um preço bem bom. Essa daqui, ela custava R$99,90. Então, ela saiu por R$50,00. E ela é bem bonitinha, bem confortável, sabe? Você só puxa aqui, ó. Ela é melástica e calça. E como ela não tem muitos sapatinhos assim pra usar no dia a dia, eu acho que foi um ótimo investimento. Tava falando pra ela, por exemplo. Ela falou que essa daqui é mais arrumadinha, mais glamourosa. Falei, ó. Essa daqui, você... Eu super iria no shopping, sabe? Com ela, bater perna. Ela é muito linda, bem arrumadinha. Sairia de noite pra tomar sorvete, pra fazer coisas que... Sabe? Com um look mais arrumadinho. Porque apesar dela ser uma rasteira, ela tem esse glow, né? Do brilho aqui, do trabalhado no vinil. É vinil isso aqui. Tô doida. Então, ela tem esse acabamento no vinil. Então, ela é mais arrumadinha. Dá pra sair nesses lugares assim. E essa daqui é mais diuna, né? Apesar de ter essa aplicação mais rústica, assim, mais étnica. Achei bem bonita também. E aí, dá pra ela bater perna no dia a dia. E combina com jeans. Combina com saia. Combina com shorts. Ela gosta muito de saia. Então, vai usar bastante, tenho certeza. Então, essas foram as nossas compras de sapatos. E compramos na perna bucanas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Eu comprei apenas esse jogo de cama queen. Porque, vocês sabem, eu só tenho dois. Na verdade, um que é uma coxa. E o outro que tá na minha cama que eu tô usando. E aí, só o de baixo, que é aquele de elástico. Eu só tenho um que é o que veio no outro jogo que eu comprei. E que eu estou usando. Então, eu, tipo assim, sujou, lavou, põe de volta. E eu precisava comprar mais um. E é como eu falei, né? No vlog passado. Que eu mostrei aquele outro jogo pra vocês. Que não compensava comprar só o lençol de baixo. Porque era, tipo, 70 reais. E o jogo é, tipo, 200. Então, assim, no jogo, vem duas, dois... Porta travesseiro, né? Duas fronhas. O lençol de cima e o lençol de baixo. E, normalmente, a peça avulsa que tinha lá na pernambucana, que é onde a gente compra. 70 reais, só um que tem o acabamento... Ou melhor, o acabamento não. Ela é feita de poliéster. Então, não dura nada, sabe? É aquela... Eu já tive umas daquelas. É aquelas que você lavou, encheu de bolinha e já era, amiga. Não dá pra usar. Então, essa daqui, ela vai durar mais por 680 fios. 6% algodão. Então, assim, eu acho que, por mais que tenha sido bem carinho, né? 200 reais, valeu a pena investir. E aí, como eu comprei lá e eu tenho conta na loja. Eu tenho o cartão da loja, eu ganhei desconto. Não foi muita coisa, né? Ele saiu por 189, em vez de 199. Ganhei 10 reais de desconto. E, além disso, o que me fez realmente comprar esse aqui não foi só por isso. Só por esses motivos que eu falei pra vocês. É porque eu levei uma calça pra trocar. Ela custava 70 reais, 69, 99. E aí, eu tinha que achar alguma coisa lá. Eu não tava achando nada que eu queria. Aproveitei e comprei uma utilidade de verdade. Uma utilidade real. Comprei esse jogo aqui. Mas, confesso pra vocês que é a primeira vez na minha vida que eu pago 200 reais num lençol. Porque o outro, ele também é 100% algodão. Ele também é 180 fios. Mas, ele tava na promoção, se eu não me engano. Ele paguei mais barato. Então, né? Compramos aqui. Eles são formas geométricas, listras, etc. Do jeito que eu gosto. Não sou fã de lençol. Essas coisas de decoração de flor. Não gosto. Tinha bastante floral. E eu não gosto. Quando chegar novidades por lá, eu vou comprar mais, né? Porque só dois também eu acho pouco. Mas, enquanto isso, eu vou revisando assim. Enfim. Achei que valeu a pena. Quando eu colocar na minha cama, eu mostro pra vocês, tá? Nos próximos vlogs aí. E a minha irmã comprou apenas essa almofada. Verde. Com esse acabamentinho de frufru aqui. E ele tem, tipo, um lurex. Ele brilha, sabe? É bem bonito. E aqui é, tipo, um veludo molhado. Ela tá louca da almofada agora. Porque ela também tá querendo montar a cama bem bonitinha, etc. Então, ela tem um lençol lá. Que é, tipo, fio 180 também. Bem bonito. Que ela ganhou de casamento. E aí, ela quer... Ele tem uns detalhes em verde. Então, ela quer utilizar umas almofadinhas verdes pra decorar. Enfim. Ela comprou. Essa aqui foi R$ 49,90. Acho que deve ter o preço aqui, ó. R$ 49,90. Tá? E foi isso que a gente comprou. Essa daqui, ela sai, ó. Dá pra tirar a capa, lá vai, etc. Que tem o enchimento. Então, valeu a pena. Foi isso que a gente comprou na Prambucanas, tá, amores? Agora, eu vou descansar um pouquinho pra me preparar para a gravação de vídeo. Porque amanhã eu tenho que postar um vídeo pra vocês. E eu não tenho nenhum vídeo gravado. Olha que interessante. Pronto, gente. Tô aqui prontíssima pra gravar vídeo. Já dei um tapa, né? Na maquiagem. Ficou aquelas coisas. Seu cabelo também não está tão bom. Mas coloquei o colar pra dar aquele glow. E vou começar a gravar vídeo. Porque eu tenho que gravar pelo menos um vídeo hoje. Eu vou gravar só um, porque eu tô com preguiça. Se serve pra vocês. Mas eu tinha que gravar mais. Porque eu não tenho nenhum vídeo em estoque. E amanhã eu tenho que postar o vídeo. Hoje eu ainda subi o vídeo de hoje, né? Já tinha deixado digitado ontem. Mas amanhã eu tenho que subir outro. Porque estamos tendo vídeo todos os dias. Então, de amanhã ainda, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vlog, inclusive, já vai estar no final. Mas amanhã eu tenho que subir o vídeo de amanhã. E eu não tenho vídeo pra amanhã. Então, eu vou gravar hoje. Edito amanhã. Subo amanhã. E amanhã mesmo eu já gravo o outro. E assim, vai indo, tá? A vida tá assim. Então, eu vou começar as gravações por aqui. E daqui a pouco eu volto pra dar notícias pra vocês. Beleza? Pessoal, gravações feitas. Gravei aqui um vídeo bem rapidinho. Sobre os meus sapatos favoritos. Vai sair no canal. Vai sair antes desse vlog, com certeza, né? Porque é pra amanhã, amanhã. Terça-feira ainda esse vlog só vai ao ar domingo. Mas eu vou agora desligar tudo aqui. Porque eu aproveitei a make que eu tava mesmo. Pra gravar esse vídeo. Pra não ficar sem vídeo amanhã. E amanhã, sim, vai ser o dia de gravação. Eu vou gravar vários outros que tá faltando pra finalizar o mês. Dar uma boa adiantada. Mas hoje foi isso. Só provei um. E eu tô com preguiça. Então agora eu vou preparar a janta. Até porque, ó. Já tá tarde. Já são oito e meia da noite. Eu tenho que fazer a janta pros meninos. Vocês viram que eu já brinquei algumas coisinhas na rua. Mas eu vou fazer janta pros meninos. Vou mostrar pra vocês a jantinha de hoje. E depois eu volto pra finalizar esse vídeo. Prontíssimo, gente. Fiz a jantinha de hoje. Ó. Saladinha de alface, como sempre. Aqui tem uma carninha de panela. Eu coloquei batata, cenoura, pimentão, carne. Bastante legume pra ficar bem suculenta. Fiz com bastante caldo. Pra quê? Pra fazer pirãozinho. Não sei se vocês já comeram, mas pirão, gente. É a melhor coisa do mundo. Pirão de carne. Você pega o caldo da carne. Cozinha com farinha. Coloca um pouquinho de pimenta. Melhor coisa, tá? Sou neta de nortista. Então, né? Vocês já viram. Arrozinho branco pra acompanhar. E é isso. Vamos jantar aqui. Porque estamos morrendo de fome, tá bom? Gente, tô aqui. Né? Vocês viram aí. Já fiz a janta. Os meninos estão jantando. Eu ainda não jantei. Eu vou jantar. Mas eu vou jantar mais tardinha. Porque eu tô... Eu não... Comi bobagem na rua. Acabei não ficando com tanta fome. Agora, nesse momento, eu tô aqui catando todas as peças que eu deixei aqui no chão. Pra poder guardar. Organizar o clúrgito. Tomar um banho. E dormir. Então, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque eu, né? Já comecei outro dia. E esqueci. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Tá bom? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não esquece. Amanhã tem vídeo de looks da semana aqui. Independente se não temos mais vídeo, André, todos os dias. Temos vídeos às segundas. Dezoito horas, que é os looks da semana. Aos domingos são os vlogs. E, né? Meio-dia. Os domingos. E na quinta-feira temos vídeos às dezoito horas. Vídeos aleatórios, tá? Como comprinhas. Se arrumem comigo. Looks Inspirações. Looks Improvador. Enfim. Bate ponta aqui. Toda semana tem três vídeos pra vocês. Beleza, meus amores? Então, é isso. Eu fico com Deus. Um super beijo, ó. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!